Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero te convidar a um desafio. Muitas vezes aqui no canal eu passo pra você ideias de faça você mesma sua festa e ideias de usar itens que você tem em casa pra decorar sua festa. E quando eu falo isso, gente, de decoração de festa sem gastar nada, eu falo e mostro aqui no canal como isso é possível. Eu quero mostrar hoje de uma maneira bem específica você entender eu pegando os itens da minha casa e montando uma decoração. Eu te convido a você fazer esse exercício também. Depois que você ver esse vídeo e acompanhar o meu raciocínio por aqui, olhar as peças de maneira diferente e montar essa decoração, você vai perceber e vai ter um olhar também pros itens da sua casa. Assim, quando você quiser fazer uma comemoração, não vai ser desculpa que você não tem dinheiro pra você montar a sua festa. Você vai fazer de uma maneira econômica, de uma maneira mais minimalista, de uma maneira super criativa, que é isso que é importante. E, gente, não deixe de comemorar, não é mesmo? Ai, a grana tá curta, não tem desculpa. Vamos comemorar, vamos fazer as coisas simples. E de servir também, dá pra você servir um café da tarde. Quer fazer uma comemoração de aniversário? Toca no bolo, faz um bolo de aniversário, né? Se você tem essa possibilidade de fazer, se não faz um bolo falso. Convido o pessoal pra tomar um café da tarde, um café com cuca, com orelha de gato, com pão, com sanduíche. As pessoas vão se divertir um monte. Você fala, café da tarde de aniversário. Então, você não deixou de comemorar. Convidou as pessoas que você mais ama aí pra fazer essa comemoração. Mas hoje a gente não tá falando desses detalhes, não. Eu vou falar é sobre a montagem da mesa. Vai pegar a sua mesa que você tem aí na sua casa, a mesa da cozinha. Pode ser dentro de casa mesmo, tá, gente? Não precisa sair lá fora, fazer isso, não. Se você quiser, você pode fazer ali, ó, mesmo, na mesa da cozinha. Ali que vai ser cantado parabéns. Então, ali que você vai centralizar a sua decoração. Então, vamos lá ver comigo quais itens eu vou encontrar aqui na minha casa pra fazer uma montagem. pra qualquer temática de aniversário, pra qualquer idade. Então, vamos lá ver comigo? Bom, gente, a primeira coisa que você começa a fazer aí na sua casa é encontrar aonde vai ficar a sua decoração. Pode ser uma mesa, né, que é o que nós queremos, mas pode ser também uma bancada, tá? Ou um aparador, o que você... o espaço que você determinar pra fazer a sua decoração. Como eu disse, pode ser dentro da cozinha, na sala, na sua garagem, enfim. Bom, nesse caso aqui, como a gente tá fazendo um exercício, eu vou me concentrar a fazer aqui nessa mesa, tá, da minha cozinha, meio cozinha, meio adiantar. E aí, o que que acontece aqui? Pra mim tem uma disposição mais interessante da minha decoração, e hoje o foco é mesa, tá? Não vou fazer nada, painel, nada disso. Vou só tirar aquela mesinha de computador lá de trás, tá vendo? Senão vai atrapalhar, ó, na hora de tirar a foto, não vai ficar muito interessante. Então, vou fazer essa retirada, e vou retirar as cadeiras também aqui ao redor, né, pra gente montar a nossa festa. Bom, gente, eu tirei todas as cadeiras ao redor, e já zerei o meu espaço, ó. Primeira coisa, zerar o espaço, zerar a mesa, zerar o balcão, tá? Aqui a gente vai começar do nada. Bom, aqui eu posso colocar a minha mesa um pouco mais encostada na parede lá atrás, mas nesse caso, como a gente só está fazendo um exemplo, eu nem vou mexer nisso. Como eu falei, a gente não vai fazer nada aqui específico na parede, porque o foco aqui é a montagem da mesa com itens que você tem em casa, tá bom? Vou mostrar como é possível. Vamos lá começar a arranjar alguma coisa pra gente colocar o bolo. Como eu te disse, eu vou utilizar itens que eu tenho na minha casa. Essa é bem a realidade, não vou ficar forçando alguma coisa que eu não tenho, tá, gente? Então, o que nós temos aqui? Uma boleira. Isso mesmo, ó. Eu tenho uma boleira aqui em cima, ó. Então, eu vou utilizar dessa boleira para fazer o meu suporte pra bolo, né? Vou tirar a tampinha e vou utilizar ela. Ó, já coloquei a minha boleira aqui. Olha só que linda que ela é. Bem simples, tá? Uma boleira de plástico e fica a dica pra você ter em casa, né? Uma boleira vai te ajudar muito. Gente, não repara bagunça que eu deixei todas as coisas aqui no meio pra poder mostrar lá pra vocês. O que que eu vou usar aqui é o arranjo de flores que eu já tenho aqui na minha casa, tá bom? Você pode utilizar o que você já tem em casa pra fazer a sua decoração. Vou utilizar esse. Eu acho que eu precisava de mais uma flor do outro lado, mas eu não tenho outro arranjo igual, né? Dificilmente você vai ter dois arranjos iguais na sua casa. Mas eu tenho esse aqui, ó, que é uma folhagem bem bonita, ó. E aí, o que aconteceu agora aqui com essa folhagem? E aí, gente, é muito legal porque esse exercício é muito bacana pra você ir percebendo e modificando, tá? Não é que você tem que já saber a ideia pronta na sua cabeça. Aqui, ó, esse arranjo ficou muito baixo, tá vendo? Muito desproporcional. Então, a gente vai provocar nele uma altura aqui. O que que eu posso pegar que vai combinar aqui pra elevar esse outro arranjo aqui de folhagem? Bom, aqui na minha casa eu tenho esses organizadores aqui, ó, que são bem legais. E como eu tô vendo ainda, não sei nem que cor que vou fazer, nada disso, né? Porque como a gente vai usar coisas que tem em casa novamente falando, você não vai saber que foco você vai ter, né? Em cores. A não ser que você vai fazer uma decoração gastando pouco. Aí você vai ter que ir pra alguma coisinha, né? Das cores, fitas, pés, enfim. Olha só, gente, que graça. Estamos tendo aqui, ó, uma decoração. Bom, gente, mas olhando ali esse organizador, assim, que provocou uma altura, me deu uma vontade de colocar outro aqui do lado, sabe? Então, eu tenho também essa folhagem aqui, ó, e ela não é artificial, ela é natural, e ela tá no branquinho também. Eu vou pegar ela pra mim também usar aqui na minha decoração. Vou aqui buscar mais um organizador. O que que a gente tem aqui, ó? Ah, gostei. De repente eu nem uso aquele arranjo ali, ó. Acho que eu nem vou usar ele, ó. Já mudei de ideia, já nem vou mais usar ele por enquanto. Bom, gente, agora a gente começa a pensar nos pratos, tá? Eu quero... Opa! Eu quero te mostrar aqui que você também pode usar jogo americano, né? Na decoração. Mas eu quero focar aqui nos pratos. Então, você chega lá no seu armário de pratos e você vai pensar como é que você vai fazer essa montagem, fazendo elevações também. Então, no meu caso, eu tenho pratos quadrados aqui, que eu acho que eu vou utilizar de dois ou mais pratos quadrados. Vou também fazer uma elevação aqui desses pratinhos aqui, que eu acho interessante. Gente, eu coloquei ele já aqui na frente pra ser o mais baixo, tá? Pra ser o que vai aqui na frente. Eu preciso colocar aqui, ó, né? Uma segunda camada também aqui de pratos. Essa minha mesa é uma mesa bem funda. Tudo você vai fazer aí dependendo do seu espaço. Bom, aqui no meu armário de copos, eu vou pegar esses copos aqui, ó. Eles são como se fossem taças, ó, tá vendo? Pra elevar os meus pratinhos. Isso é muito prático. Você vai colocar o copo, você vai colocar o pratinho logo em cima, tá vendo? Isso você vai fazer muito aí na sua casa, tá bom? Fazer essas elevações aqui dão super certo. Bom, gente, agora eu vou pegar esses pratinhos aqui, ó, de sobremesas. De sobremesas. E vou brincar um pouquinho com eles, ó. Vou virar, tá? E aqui eu posso tanto fazer dois pratos iguais, como fazer diferente. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente aqui. Peguei esse prato transparente. Aqui no fundo, dando pra ler ali a marca, né? Mas depois que vai os docinhos, não vai dar mais pra ler, né? Então a gente vai... O legal quando você vai arrumando a mesa é que você vai mexendo nela, tá vendo? Vai dando uma mexida nela. E aqui, esses pratos eu quero que eles estejam assim, ó. Como se fosse um caminho, sabe? Seguindo assim. Aqui, ó, a gente já tem algumas coisas. Agora, eu preciso colocar alguns enfeites também nessa minha mesa, né? Já que parece-me que eu tenho pratos suficientes pra colocar os meus docinhos aqui. Então eu vou procurar aqui em casa, é... Coisas... Gente, essa decoração que eu tô montando aqui serve pra adulto, né? Serve pra criança também, tá? É... Então pra qualquer idade. É isso que eu tô fazendo uma decoração aqui pra qualquer idade. Bom, quando chega nessa parte de colocar peças decorativas, aí você vai focar muito em quem é o aniversariante, em qual é a comemoração, né? Como eu disse, eu quero fazer uma coisa bem neutra ali, né? Pra você perceber que você pode utilizar em casa coisas bem neutras e depois focar nos detalhes aí na pessoa que você vai estar celebrando essa comemoração. A comemoração que você está fazendo, né? Independente se for aniversário ou não, mas está fazendo essa montagem. Nós temos aqui, né? Uma decoração totalmente neutra, tá? Onde agora os detalhes, né? Como eu te falei, você vai curar coisas da sua casa. Você vai no quarto do seu filho, você vai em vários cantos pegando objetos decorativos, você compor a sua mesa, tá bom? Então vamos lá comigo ver como é que eu vou compor essa decoração. Gente, olha, eu acabei de encontrar aqui alguns itens decorativos, tá? Eu poderia pegar todos esses potinhos aqui e colocá-la também, mas eu vou pegar essa louzinha que tá um coraçãozinho aqui, ó, vou colocar na minha decoração. Eu acho que ela vai ficar linda bem aqui, tá? Nesse cantinho. Olha só, já deu todo um charme aqui, todo um diferencial, né? Mesmo? Eu vou pegar essa arvorezinha aqui, ó, onde ela fala muitas coisas legais, ó, como amor, felicidade, alegria, paz, né? Eu acho que vai convidar super bem pra qualquer aniversário, né? Enfim, mas é um item decorativo que vai ficar muito bonito aqui da minha casa e vai ornar bem nessa decoração. Posso posicionar ele mais ou menos aqui, ó, tá legal. Gente, agora eu resolvi pegar aqui no meu armário uma jarra pra mostrar pra vocês também que dá pra você fazer também arranjo de flores com jarra, né? Ou com vidro que você tem aí, bem simples, tá? Vamos pegar essa jarra. Eu vou pegar essas flores que eu tenho aqui, ó, do meu arranjo branco, tá vendo? Olha o charme, gente. Olha o charme que ficou essa jarra. Como eu te disse, a minha mesa, ela é enorme, gente. Ela é uma mesa grande, sabe? Que tem muito espaço mesmo, sabe? Então a gente vai reorganizando as coisas por aqui. Bom, gente, eu vou pegar mais um item aqui que eu acabei de pegar, que é um rolo de barbante. Veja só. Esse item, ele é pra gente colocar uma florzinha. Eu vou emprestar uma florzinha daqui, já que eu não tenho muita na minha casa. Deu todo um charmezinho, tá bom? Um rolinho de lã. Imagina esse aqui se for uma festa mais colorida, se você tiver um rolinho de lã aí pra você montar, né? Na sua decoração aqui. Gente, eu espero que com esse vídeo você tenha aí sua mente aberta pra você decorar qualquer mesa, tá? Eu posso colocar muito mais coisas aqui, mas a gente vai fazer uma decoração um pouco mais minimalista, tá? Sem tantos itens, porque a minha mesa pede muita coisa, porque ela tem espaço. Mas você vê, ela sobra espaço, tá vendo? Eu vou colocar mais uma folhagem aqui pra compor com esse aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui nesse cantinho. Nossa, ficou um charme, gente! Eu acho que, ó, praticamente esse é o resultado final da minha decoração, tá? Não vou mais preencher de nada. E o que eu quero fazer aqui é algumas observações. Tentem preencher a mesa, né, das mesmas formas, vamos dizer, as mesmas quantidades. Se eu colocar a minha mão aqui no meio, fazendo uma linha imaginária, a gente vai ver a mesma quantidade de itens que nós temos de um lado, nós temos de outro, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Os itens são diferentes, a mesa não está espelhada, mas a mesa, ela tem altura, né, está em degraus, né? Então, aqui na frente e baixo, o degrau, o segundo degrau é lá atrás mais alto. E a gente tem uma visão geral de todos os itens da mesa, tá? Isso aqui que é importante quando você vai montar a sua decoração, seja em casa, usando itens simples. Gente, essa decoração ficou linda, super sofisticada, tá? Uma decoração super clean, que você pode usar pra qualquer idade, né? É, eu amei o jeito que ficou. Sabe o que eu estava pensando? Que essa minha decoração aqui hoje, ornou com esses quadrinhos que estão ali, ó. Então, vamos posicionar bem certinho? Será que vai ficar legal? Nossa, eu acabei de posicionar a mesa, gente, e ornou certinho com os quadrinhos. Eu falei pra vocês que não ia ter painel, ó, mas já arranjei aqui, isso seria uma festa linda, linda, linda. E eu tô apaixonada, então vou mostrar tudinho pra vocês. Tchau, tchau, tchau. E foi isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, né, de me acompanhar aqui pegando itens da minha casa pra montar essa decoração linda. Não ficou um charme? Já deixa like aí se você gostou dessa decoração, se você se inspirou e já vai começar aí a fazer esse exercício da montagem de festa com itens que você tem em casa gastando nada. E com certeza você vai arrasar, porque as pessoas vão chegar na sua casa e vão dizer Nossa, da onde vem esses itens tão lindos aí pra decorar? É aqui de casa. Se inscreva aqui no canal, te convido a se inscrever, fazer parte aqui no canal pra você acompanhar passo a passo de decorações e se inspirar bastante. Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!